e a galerinha que eu passei trazendo mais um vídeo canal estamos a vez como dessa vez com o jogo be effector né você vai trabalhar no be effector uma fábrica de cerveja né do zero e você vai ter que erguer ela e afins né se você não for esquecido se inscreva deixa o like compartilhe preciso de likes e inscrições então deixa like comente aí nos vídeos não adianta no canal de assistir e talvez no final desse vídeo solte uma key ou não depende pensar que durante o vídeo porque muita gente quer é brinde de que de jogos aí eu quero aqui banzai me arrumam que para mim aí sorteio aqui mas ninguém tá deixando like se inscrevendo assistindo os vídeos então eu não sou trouxa né é o seguinte galera vai só o videozinho aqui se quiser ajudar com a nossa meta da rtx 40 60 40 70 link do pics no pics na descrição para você fazer o do neita e vamos lá o efeito de 63 mano e temos o roteiro né este é o fim de desenvolvimento claro que não é isso aqui são os e vai lançar o jogo né e o que vinha vai ser tudo free então dele ser nada no modo normal você joga com a experiência do jogo conforme projetar então normal e você pode encontrar todos os tipos de ajuda no menu pausa o jogo setor no épico mano mas deixar né o dtx 1060 rapida e o pp se é e com essa fábrica velha é nossa bea efector E aí Ok. Ah. É religar a eletricidade, limpar a fábrica e fazer algumas reformas. Ah, tem uma máquina no fundo da fábrica. Ah. Então a gente vai ter que limpar a fábrica. Tá. Religar a eletricidade. É, fazer algumas reformas. Ainda temos uma máquina pra gente começar. Interessante, ó. O jogo travou aqui, mas eu vou mexer, galera, porque... Ó, o jogo tá no épico, meu Deus do céu, não. Vamos colocar no RAI. Minha placa aqui não é... E agora sim, ó. GTX 1060 trabalhando. Tá. Mais ou menos, né? F levantar. Uh. A chave fica aqui. Meu Deus. Não fecha nem nada, tá? Abra a porta do escritório da fábrica. Temos a luz que a gente vai ter que ligar. Nossa, a fábrica tá só... Calma, vamos primeiro aqui. É a mesma chave. Nossa, os caras arregaçaram aqui. Mano, eu vou até mexer aqui no áudio, galera, porque... Música. Eu não sei se vender MCA, então... Espero que não tenha, pelo amor de Deus, tá? Prepare o café. Que bicho que você corra? Um... Um cafezinho. Um dólar fazer café na minha própria fábrica, véi. Mê. Tá. Ó, vamos ver se dá pra ver. Subir no cafezinho. Dá não, hein? E a olhada nas caixas de fusíveis Aqui Aqui Aqui, ó Abrir Encontre e pego fusível Onde? Ué Encontre e pego fusível Parabéns, você se viu pro pano Tô da limpeza aqui, né? Porque Da hora, quando você limpa alguma coisa e ganha um prêmio Para, a vida real poderia ser assim também Você limpa e ganha um prêmio O lixo É aqui Deixar aqui fora o lixo, né? Melhor que nada Aqui fora Nossa, alguém me vomitou Aqui, velho Caraca Hum Tem um fusível, velho Em algum canto Cara, encontro fusível, mano Tem fusível aqui Os funcionários Pelo menos aqui tá limpo, né? Isso aqui Ó, que é bonito, velho Hum É Não Chuto Ah Você pode lançar Opa Virar Que da hora, né? Mais aqui, tá Sou o verdadeiro dono deste lugar Sai da minha propriedade Me siga o vagabundo E joga objetos nele Oh, f*** 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 Caraca, a mesma chave, mano Pega o lixo e jogue fora É... lixo A gente tem que pegar o lixo Vou pegar o lixo aqui, mas tem muito lixo aqui, mas... Meu Deus, é tudo ali Tô fazendo merda, né? Mas calma Calma, calma, calma Tem um lixo aqui que eu joguei fora, não? Tenta, acredito É... Será que eu consigo daqui? Vai Qualquer tiden É... Não, não... Ah... Não, tem que ser aqui acima. Comer, 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 comer. E aí. Ah, ele falou pra comprar bagulho, mas eu vou dar uma limpeza aqui também, né? Pelo amor de Deus. Eu vou. Oh, oh, oh. Fiz de veículo, não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Mais sujeira não, né? Ah. A gente vai comprar. Lojas de ferramentas, empresas de construção, maquinário. Caraca, velho. Comprei. Vassoura desbloqueada. Oh, gostei, hein? Gostei. Pega uma vassoura que está dentro da sua fábrica. Onde é que está? Aqui, ó. Aqui? Ele puxando a fábrica. Isso aqui, deixa eu ver. É que não, hein? Acho que é esse aqui, deixa eu ver. É. Compre. Manca de ferramenta. Mesa de ferramenta. Tem umas coisinhas legais, velho. E relaxante. O mendigão usando... Gostei do mendigo usando jiu-jitsu ali. Equipe-se com a nova ferramenta. Oh, my gosh. Ah. Então, como vocês podem ver, até... Tem muita coisinha aqui, ó. Cara. Gostei do jogo, hein? Tô mentindo, ó. A ideia dele, né? Agora você tem que abrir o menu de construção. É... Tab. Ah. Market Café. Você pode colocar as coisas. Decorativo. Open Hack de armazenamento. Aqui. Interessante. Vamos colocar ele aqui. Que grande, hein? Vamos colocar. Ele é aqui assim. F. Use... É... A caixa de ferramentas e aperte todos os parafusos. Caraca. Que legal, mano. Ó. Porra. Pode girar a câmera, tá? Só tem que clicar em sim, tá? 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 Face. Aqui. Não. Esqueci. Então. E já foi, ó. Bebe. Fechar. Não entendi muito bem. Usei o agui. Ah. Você tem que apertar o ESC. Coisa aqui. Aqui. Você tem que montar? Meu Deus. Você aperta o ESC pra sair. ESC. Opa. Calma aí. Aperta o 2. Parafusar. Você tem que ficar de longe, mano. Meio... Estranho, né? Entendi muito bem. Parafusa. Tudo parafusado. Parafusar, né, mano? Tá vendo? Ó. Certo. Quando você parafusa tudo certinho, já sai do agulha. Cuidado ao parafusar, né? Tem que sumir tudo branco. Gira pra cá. Beleza. Beleza. Agora encontre o primeiro suporte do rack. Isso, ó. Ali fora. Hum, a gente vai ter que montar tudo isso aqui. E isso aqui. Caraca, tá aqui fora. Eu não acredito nisso aqui. Nossa, o buguinho tava aqui fora, velho. Boa. Pode ir. Vira direita e esquerda, lança. Ah, interessante. Aperta o dois. Aqui. Certo. Um monte de suporte. Peguei o suporte. É. Não, o suporte tá aqui. Ah, é só clicar em cima. Interessante. Aqui agora. Contre as placas. Tá aqui, ó. Outra placa tá aqui. Interessante. Nova extensão da fábrica disponível. Eu encontrei alguns subsídios para a sua fábrica. Você recebeu um transfer. Com essa quantidade, você deveria ser capaz de destruir a separação da fábrica e renovar a máquina na parte da fábrica. Se você precisar de mais dinheiro, existem alguns investidores interessados. Você pode ir ao computador para ver sobre isso e também ver as condições. Tá, encontrei alguns subsídios da sua fábrica para receber uma transferência. Com essa quantia, você pode destruir a separação da fábrica. Puxa. Renovar a máquina. Se você precisar de mais dinheiro, existem alguns investidores interessados. Interessante. Compre novas extensões. Compre novas extensões para a fábrica. Ó. Brincadeira. Piscos. Aqui, ó. Peraí. Peraí. Compre uma nova extensão para a sua fábrica. Extensão. Prega. Eu acho que é isso aqui, ó. Ah, aqui, ó. E agora? Desbloquei o triturador de grãos. Triturador de grãos aqui, ó. Pronto. Caraca. Aceite o contrato usando o computador. Refina 28 sacos. Encomende um pallet. Um pallet de saco cru. Cadê? Entrega aqui, ó. É... Dirija. Porta palets até o bagulho. Que tal garf. Você deve retirar O pallet do veículo Levantar Vai dirigir Que merda E abaixar Interessante Mano, mas é horrível Entendi Difícil Levantar Calma aí, como é que deve C Agora a gente vai Aguardar A A gente vai dirigir Baixa Levanta A A Oi 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 Caraca Ali Gbg Pega o iti lupaleci Pega o iti lupaleci Pega saccio Ah, eu fiz errado. É aqui. E aí, olha lá. Está indo, está indo. Isso aqui faz. Meta-veracidade, motor. O que foi? Limpe a sujeira sobre o triturador de grãos. E aí, piradeira. Nossa, interessante, hein? Vamos comprar uma empilhadeira. Eu posso tomar um cafezinho também, né? Um cafezinho para tomar rápido. Interessante um cafezinho. Hum, olha o que temos aqui. Vários tipos. Vou comprar empilhadeira, velho. Ó. Empilhadeira desbloqueado, meu Deus do céu. Encontre o primeiro garfo. Tudo aqui fora as coisas, mano. Nossa. Vamos ver. Nossa. Onde o bagulho está, velho? Nossa. Aqui dentro, velho. Outro primeiro garfo. Aqui. O outro. É. Deixa eu ver. Impossível, cara. Aqui. Nossa. O bagulho está muito longe, mano. Dirige a empilhadeira. F. O. F. E aí. O. F. Então, o que é isso? Ai, cacete. Mestre, isso aqui, velho. Ai, Deus do céu. Deixa o H-Fill aí. Então. Desculpe, mais ou menos fações é isso aqui. Nossa, ele quer que põe com a picareta. Ah, você está me tirando. O palito sumiu, velho. Gente, o palito sumiu. Vê. O palito. Nossa, ele sumiu. Sumiu, sumiu. Mas essa nossa primeira impressão está ficando por aqui. Espero que tenham gostado do jogo bem interessante. Eu acho que vou fazer uma livezinha dele. Na Twitch. Então, depende de vocês. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha. Até uma próxima. E aí E aí